Oi, Mali! Não é pra ter o cati Lá em casa, enchem com madriz Mabakiti, amana, mati Juro, Chico, embuxi, amane Minana, yeita, amana Pra quem vê de longe, eu vos juro Vai pensar que eu já tô maluco Com ela, retiro no escuro No fundo, juro, não é Eu tô a rir pra não chorar Oh, yeah, oh, yeah Eu tô a rir pra não chorar Oh, yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah Yeah, yeah